Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 16 de Maio Solenidade da Ascensão do Senhor Saudação Trinitária A Ascensão de Jesus A Ascensão Ele foi ao céu Ele era Deus Ele veio nos visitar, veio estar conosco Virou gente como a gente Se encarnou para que a sua permanência entre nós fosse verdadeira Não fosse fictícia Não fosse apenas um falo de conta Ele veio conosco Como ser humano Encarnado na nossa história E como Deus, Ele volta para o Pai Ele volta, Ele se despede Ele os preparou Vocês viram, vocês acompanharam Mas chegou o momento A hora de voltar É a Ele que nós rezamos Em nome do Pai, do Filho Do Espírito Santo Amém Que o Deus vivo, ressuscitado Que o Deus que voltou para o Pai Esteja sempre com você Bendito seja Deus Que nos uniu na hora de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus se manifestou Aos onze discípulos E disse-lhes Ide pelo mundo inteiro E anunciai o Evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Os sinais que acompanharão Aqueles que crerem Serão estes Expulsarão demônios em meu nome Falarão novas línguas Se pegarem serpentes Ou beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal algum Quando impuserem as mãos Sobre os doentes Eles ficarão curados Depois de falar com os discípulos O Senhor Jesus foi levado ao céu E sentou-se à direita de Deus Os discípulos então saíram E pregaram por toda parte O Senhor os ajudava E confirmava a sua palavra Por meio dos sinais Que a acompanhavam Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus Foi assim que ele disse Na sua última manifestação Como ressuscitado Vejam Vão todos lá Na Galileia Lá vocês me encontrarão E lá Nós nos despediremos Porque eu vou Para o Pai E é assim que Diante dos discípulos De Maria Ele volta Volta para o Pai Volta para o Pai E eles o contemplam Voltando para Deus Eu acho que essa experiência Nós já vivemos muitas vezes De pessoas nossas queridas Elevadas Cristãs Pessoas de nossa família De nossa amizade Pessoas que partiram E que a gente pode imaginá-los Sendo levados Por Deus Para o paraíso Para o paraíso E aí Jesus exorta Aos discípulos Vocês agora vão fazer A vossa missão Agora vocês continuem A vossa tarefa Agora é a vossa vez De seguir em frente E de fato Ele segue em frente E de fato Eles seguem a missão E assim também nós Na missão deixada Por nossos antepassados Na comunidade Na família Nos empreendimentos do bem Sigamos Vistes Jesus subir Agora ide E anunciai Assim também Nós somos seguidores Dos nossos antepassados Que nos deixam a missão Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E era conceber Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair de tentação Mas livrai-nos do amor Amém Pensamentos espirituais Pensamentos espirituais de São Luís Orione Escutemos um pensamento de São Luís Orione E Ele nos diz Nossa esperança é ter Jesus dado a vida por nós Nosso conforto é ter nos deixado Ele por filhos a Maria De fato Fomos confiados a Nossa Senhora Por Jesus E na festa da ascensão Somos convidados Acolher o mandato do Senhor Para ir E evangelizar Que Deus nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante